Pessoal, um aviso super rápido, esse vídeo vai se autodestruir em meia hora. Tô aqui na Twitch ao vivo, manos. Tô aqui no Insane, vou estar tirando aqui skins pra sortear pra vocês de brinde. Pra quem depositar aqui no Insane, vai ter brinde de graça também. Pra quem só usar meu código, você não precisa depositar. Só de você ter usado meu código no Insane, você vai ganhar uma skin. Então corre aqui na live, cola aí. Eu vou sortear gift cards também. Eu tô com 20 gift cards de 3 dólares que o gringo arrumou pra gente aí. Então cola aqui na live, twitch.tv, ou você escreve aqui, ó. Escreve aqui, ó. PandãoTV.live. Pronto. Você já cola aqui. Cola aí, velho. Esse vídeo vai se expirar uma horinha. Cola aí na live. É nóis. Bora.